O Samba Chegou Adora, bendita senhora Que santa mais bela que fica do alto, daquela capela e lá da janela Eu fico olhando e sei que também ela fica me olhar Olhar de menino que olha a menina, luz que fascina, que me faz sonhar Catarina, ilumina o meu caminhar Santa 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 Catarina, ilumina o meu caminhar O Samba chegou agora, bendita senhora O Samba chegou agora, bendita senhora Que santa mais bela que fica do alto, daquela capela e lá da janela Eu fico olhando e sei que também ela fica me olhar Olhar de menino que olha a menina, luz que fascina, que me faz sonhar Catarina, Santa Catarina O Samba chegou när o seu caminhar Santa Catarina, ilumina o meu caminhar O samba chegou agora, bendita senhora O samba chegou agora, bendita senhora O samba chegou agora, bendita senhora O samba chegou agora, em forma de samba agradeço a Nossa Senhora O samba chegou agora, clareia o meu caminhar pela vida fora O samba chegou agora, de um manto envolva meu canto até romper da aurora O samba chegou agora, hoje o surdo apanha o cavaco é quem chora O samba chegou agora Eu ganho uma belação aqui, ela me faz Obrigado 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 Obrigado